Pra dar uma mudada, nós vamos mostrar duas ladronas de calcinha, olha que beleza, duas ladronas de caçola, calcinha, essas nojentas, eu vou chamar essa matéria e já vou, olha elas aí, dela cheia, vai, 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 me deu vontade, foi de sapatear, antes da matéria entrar, me deu vontade de sapatear, a cunha Renato! Sapatear, tu vai sapatear, eu vou sapatear, tu vai sapatear, olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério de Jeová, olha o mistério, mistério, mistério de Jeová, mistério de Jeová, mistério de Jeová, mistério de Jeová, tu vai sapatear, 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 é no mistério de Jeová, eu vou sapatear, olha aí meu irmão, começa agora a sapatear na presença do papai, sapateia, 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 e sapateia no fogo, 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 e sapateia no fog Ah, ladrona. Ah, ladrona. Sabe o que é isso? Não lava uma calcinha, uma caçola. Isso é tudo pôde. Ela deve jogar em cima do telhado, as caçolas fedendo. Aí vai roubar. Veja onde é aquela porta. Ela já suja a calcinha. Veja onde é aquela guarda. Solta a imagem, dá play. E ela vê a câmera. Olha, ela vai olhar para a câmera. Se ligue. É ladrona fina, ela sabe. Ela está analisando o ambiente. Pode soltar a imagem, se puder soltar. Ah, a outra parceira dela lá. Vai, 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 ladrona. Vai, ladrona. Bem feita, que só um velocípede dentro de um saco. Olha elas duas chegando. Olha as duas, ladrona. Olha, veja o que ela vai fazer, viu? Olha o que ela vai fazer. Olha, olha, olha. Ela vai botar dentro da bolsa e depois... Mais para frente, mais para frente, por favor. Piranha mais para frente. Mais para frente a imagem. Isso, deixa rolar. Olha onde ela vai botar. Olha. A capesta agora perderam a imagem mesmo. Quem está ficando... Eu já estou ficando bêbado. Só olhar a imagem. Aí, deixa aí. Sim, sim, sim. Olha, ela olha. Onde foi que ela botou a calcinha? Na caixa preta. Na caixa preta. Eita, rapaz. Olha. Mostra lá o outro giletão. Agora o meninão. Olha o giletão. Mostra o giletão. O giletão só roubou a calcinha. Queima ou não queima? Olha ele. Olha. Pelo andar. Ah, você já viu que ele traiu a própria natureza, não é? Vejam bem. Pelo andar. Queima ou não queima? Esse queima. Queima desde criança. Olha só. Maguinho. Não aguenta um... Mas deixa eu falar. Ele está roubando calcinha. Ah, cabra safado. Será que a tara dele é usar calcinha de noite? Hein? Deve ser. E muito. É, cabra safado. Cabra. Cabra safado. Ele e as duas ladronas. Cadê a ladrona agora? Mostra a ladrona. Olha a ladrona. Olha a ladrona. Ah, ladrona. Ah, ladrona. Ah, ladrona. Ué, má feita que só um filtro de barro. Ah, meu nosso senhor. E ladrona. Ei, o povo já sabe do bairro que é, não sabe? Já reconheceram, já. Quando passar na rua, pessoal, ladrona. Ué, ladrona de caçola. Ué, que coisa linda. Tenha vergonha, duas maluqueiras. Quem não vai trabalhar para comprar caçola? Duas maluqueiras. Não sabe o que é um dia de suor, não? Um dia de serviço, não? Ladrona sem vergonha. Isso é falta de um paipão. Hein? É toda troncha. Isso deve fazer um medo de madrugada, que é uma beleza. Né? Olha que coisa mais. Isso é um exemplo. Olha ela chegando. Ela chegando. Olha ela chegando. Olha. Ainda ajeita o cabelo para ser filmada. A outra é magra de fumar maconha. Nojenta. Vagabunda preguiçosa. Ei. O cidadão montar uma loja com sacrifício. Pagar o imposto terrível. Pagar aluguel do prédio. Contratar funcionários. Viu? Uma ladrona dessa em caçola. Ladrona maconheira. Olha o que ela faz. Olha. Olha. Na caixa preta. Vejam. Vejam. Olha. Vejam. Ela é rápida, viu? Imagina o que ela não bota aí, né? E disseram que desapareceu. O extintor. Quando terminou, disseram que cadê o extintor? Ela levou o extintor. Daquele de oito quilos, ué? CO2. Eita, caixa do carro. Menino, essa moça é pobre, o que que é? Podia estar fazendo frete, né? Orlando, Manaus, trazendo o iPhone, carregador. Já que não veio carregador, vinha carregado, direito de carregador. Ganhava dinheiro aqui, né? Fedendo, mas lavava uma limpadazinha, né? Nojenta.